Jogadores que estão sem clube, como tudo na vida, temos um início, meio e fim, e neste vídeo vou te contar quais os jogadores que estão livres no mercado e podem reforçar qualquer clube. O primeiro da lista é o Bosnio, Miralem Pijanik, o jogador está sem clube desde que deixou o charge FC, dos Emirados Árabes. Com passagens por Barcelona e PSG, Rafinha também está livre no mercado, seu último clube foi o Al-Arabe, do Catar. Surgiu como promissor, Beliali, está livre no mercado desde que deixou o Everton, da Inglaterra, aos 28 anos, e segundo o mesmo, está pronto para voltar aos gramados. Iei-ei queria no seu time? Comenta aí, o experiente Sérgio Ramos, também entra para essa lista, o zagueiro de 38 anos, está sem clube desde que deixou o Sevilha, e nas últimas semanas, chegou a ser especulado aqui no futebol brasileiro, mas até o momento nada avançou, e seu destino pode ser a MLS. Chupo Motting está livre no mercado desde que deixou o Bayern de Munique, e o Camarones chegou a ser oferecido ao Flamengo, mas as negociações não tiveram sequência. Qual deles você queria no seu time? Comenta aí, iê-ei gostou do vídeo? Se sim, deixa seu like, comenta e compartilha com os amigos, pois isso ajuda demais no engajamento do vídeo, e se você não quer perder os próximos vídeos, se inscreve e ativa o sininho de notificações, confere também esse vídeo do card. Tchau e até a próxima!